E nós estamos de volta, Espírito Santo, obrigado sempre pelo carinho e pela audiência. Um Deus nos acuda de ontem para hoje. Moradores de quatro comunidades da capital tiveram uma noite de terror. Três horas de um tiroteio louco durante a madrugada. Morro do Quadro, Piedade, Fonte Grande e Moscoso. Gente, alguns moradores nessa noite de terror gravaram o momento dos disparos. Eram rajadas de ti, parecia uma zona de guerra na capital Vitória. Algumas pessoas disseram ter ouvido até explosões de granadas, meu Deus do céu. Imagine o povo no meio do aço comendo soco. Tiroteio dessa magnitude. Moradores disseram que durante as três horas desse tiroteio louco não apareceu nenhuma viatura policial. Boa inocidade. Foi com esse intenso barulho de tiros que os moradores da comunidade da Piedade, em Vitória, foram acordados na madrugada dessa terça-feira. Com medo, essa moradora preferiu não se identificar, mas contou que os tiros têm assustado as pessoas desde o último final de semana. Eu acordei por volta de duas e cinco da madrugada com muito tiro, muito, muito, muito tiro mesmo. E a gente ficou assustado, e aquele monte de tiro o tempo todo, e a gente ligando para a polícia, a polícia não dava retorno. Aí passou, deu um intervalo, aí depois eles voltaram de novo, fizeram a mesma coisa, aí deu aquele silêncio. Aí quando foi quase cinco horas da manhã, eles voltaram de novo, deram mais um tiro e foram embora. Uma comunidade antiga, conhecida pela alegria do samba, mas que agora tem moradores vivendo com medo até mesmo de sair de casa para trabalhar. Minha esposa trabalha doce, uma esposa subindo de noite, do serviço, chegando cansado, encontrar com uma pessoa sem confundir. Armas pesadas e até granadas têm sido usadas pelos bandidos para colocar o terror na comunidade. Falar, vou botar a cara, bota a cara, só falar, bota a cara. E a gente que é morador, vou botar a cara aonde, gente? Com isso, dormir já não é mais uma tarefa fácil para quem mora na piedade. As crianças vivem assustadas. Eu não dormi, entendeu? Meu filho, ele passou a noite toda acordada, com tanto tiro que ele ouviu, com medo de acontecer de novo. Todos os meus filhos, meu esposo não dormiu, tem que trabalhar? De tarde, como é que eu vou trabalhar? E a polícia, segundo essa moradora, não tem se feito presente na comunidade. Um prato cheio para os criminosos se aproveitarem para tomar conta da região. Eu e a polícia, a gente não viu policiamento. A gente não viu. Eu tenho um vídeo aqui que foi filmado de cima para baixo, na hora do momento que estava acontecendo o tiro, e não tem polícia nenhuma na comunidade. Entendeu? A gente não vê policial subir e fazer ronda. É mentira. Se foi falado que uma hora da manhã eu estava com polícia lá em cima, é mentira. Tinha bandido. Agora a polícia não tinha. E não é só o morador da piedade que está assustado, não. Aqui na comunidade do Moscoso, que fica logo aqui em cima, alguns moradores que conversaram comigo, mas preferiram não gravar entrevistas, disseram que ficaram acordados por cerca de três horas por conta desse intenso tiroteio. Eles também ouviram barulhos de granadas. Algumas casas que ficam na baixada aqui do morro, não é na parte alta, acabaram atingidas por alguns desses tiros. Essa imagem mostra os buracos que ficaram no forro da área de serviço de uma moradora da região do Moscoso que preferiu não se identificar. Ela também registrou o barulho dos tiros na região. Na comunidade do Morro do Quadro, já tem até morador pensando em deixar a própria casa. Já estamos chegando no ponto aqui, eu, de vender minha própria casa embora, porque não dá para ficar, está insuportável. Traficantes tomando o território de outros traficantes. Pode colocar a Gabriela Valdetario Vieira comigo? Morro do Quadro, Moscoso, Piedade e Fonte Grande. Essas comunidades não merecem três horas de uma guerra deflagrada. Gabi, atualiza para nós a situação de como estão essas quatro comunidades especificamente na capital e parece que tem uma conversa com o secretário de Segurança Pública, o coronel Márcio Celantes. Diga aí, Gabi. Isso mesmo, Fuli. Nós questionamos ele sobre justamente essa reclamação dos moradores sobre acionarem a polícia militar para estarem no local, dando apoio aos moradores durante esses confrontos, tiroteios e, segundo os moradores, a polícia não aparece. Então, nós conversamos com o secretário e questionamos essa situação. Mas antes de falar o que ele comentou com a gente sobre essa situação, vale ressaltar a situação que esses moradores dessas comunidades, todas ali na região do centro de Vitória, enfrentam. São comuns tiros, confrontos nessas regiões, mas desde o último final de semana, a situação se agravou. São madrugadas de terror. Como a gente viu, esses barulhos de tiros foram três horas de tiroteio, tirando a paz desses moradores. Você imagina a situação. Eles acionam a polícia em busca de segurança, mas, segundo os moradores, ninguém aparece. Vale ressaltar também, Fuli, que todas essas comunidades ficam muito perto umas das outras. O que diferencia uma da outra, separa uma da outra, é uma região de mata. E, segundo a polícia, é justamente nesses pontos que os confrontos entre os traficantes de grupos rivais acabam acontecendo e tirando a paz das pessoas. Nós conversamos com a polícia militar também para saber como estava o policiamento na região. Eles explicaram que o policiamento foi reforçado durante o dia. Equipes estão nos locais, inclusive, fazendo patrulhamento a pé, justamente por conta da dificuldade de acesso de alguns locais dessas comunidades por serem em região de mata. Então, esse patrulhamento acontece tanto com viaturas, mas também a pé para garantir aumentar essa sensação de segurança para os moradores. Mas, ainda assim, é sempre uma preocupação. Tem pais com crianças ali na região, crianças que já crescem assombradas por toda essa violência que assola essas comunidades já há muito tempo. São pessoas que não conseguem dormir, são pessoas que têm medo de sair de casa para trabalhar. Então, é uma situação muito difícil mesmo que essas pessoas vivem. Nós conversamos também com o coordenador do Instituto Raízes. Ele disse que existem pessoas que querem sair de suas casas, onde passaram grande parte da vida, justamente por conta de medo. Desejam sair dessas comunidades para irem para um local em busca de mais tranquilidade. E, como eu disse, nós conversamos também com o secretário de Segurança Pública aqui do Espírito Santo e questionamos ele sobre a situação de não aparecerem policiais nessas comunidades quando a população aciona. Agora, a gente vai conferir um trecho da entrevista e o que ele explicou sobre essa situação. Nós temos, pelo serviço de inteligência, nosso trabalho de inteligência, identificado algumas regiões que necessitam de um apoio maior da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, essas regiões, como presenciamos na madrugada de hoje, elas têm, sim, operações sendo realizadas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Só no ano de 2021, nós tivemos mais de 800 traficantes presos na capital Vitória e 400 traficantes presos somente nesse primeiro semestre. A gente tem umas 10 entrevistas gravadas com alguns moradores desses quatro morros que compõem ali o centro de Vitória, dizendo que eles estão nesse episódio específico, desse final de semana, dessa madrugada, dizendo que chamaram a polícia e que ninguém chegou. O senhor sabe explicar o porquê e se isso é verdade? Essa região é uma região de mata, em um certo ponto, mata fechada, de difícil acesso, mas a Polícia Militar esteve presente. O que nós vamos buscar daqui para frente, com esses levantamentos que nós temos, com essas imagens, é essa saturação. Pois é, e a saturação aconteceu durante todo o dia. Como eu disse, a Polícia Militar fazia patrulhamento com viaturas e a pé. Inclusive, no Morro do Moscoso, durante um patrulhamento, a Polícia Militar recebeu denúncias e informações de que uma casa do Morro do Moscoso estava sendo utilizada por criminosos para esconder armamentos, materiais ilícitos. As equipes, então, foram até esse local. Quando chegaram nessa casa, encontraram uma mulher na porta de entrada. Os militares conversaram com essa mulher, ela autorizou a entrada das equipes no imóvel. Lá dentro, eles encontraram um homem, um homem que, segundo a polícia, é apontado como gerente do tráfico de drogas ali da região do Morro do Moscoso. Ele também autorizou a entrada da Polícia Militar. Lá dentro, eles encontraram pistolas, armas de fogo, munição, muita munição. Munição, inclusive, de armamento pesado, além de celulares e drogas. Todo esse material foi apreendido, levado para a Delegacia de Vitória, e esse homem acabou detido. Eu conversei com a capitão Bortoluzzi, da Polícia Militar, e a gente vai conferir um trecho da entrevista. As equipes já estavam em campo. O patrulhamento é todo feito a pé nesses locais. E a partir da informação de que em um determinado ponto havia o armazenamento de armas e outros tipos de materiais ilícitos, as equipes foram até o local. Chegando nesse local, havia uma pessoa, uma mulher, à porta. Essa mulher disse que não queria comentar o caso, mas que franqueava a entrada naquele local para que os policiais pudessem ver com os próprios olhos o que estaria acontecendo ou não. E aí, ao verificar, também havia uma outra pessoa. Essa pessoa foi detida, que inclusive aparece nos vídeos que circularam em redes sociais durante esses confrontos, esses ataques. E essa pessoa também disse que, a princípio, não teria nada de irregular na residência, mas logo de início foi visualizado pela equipe de serviço um material que seriam dois carregadores de arma de grosso calibre, no caso de fuzil, com munição 556. A partir disso, também foi encontrado um colete e mais duas armas do tipo pistola. Espírito Santo, foram três horas de tiroteio. A gente fala forças de segurança, nós falamos polícia militar, polícia civil, e guardas da guarda municipal. Nós perguntamos também à guarda municipal da capital Vitória sobre a reclamação da falta de segurança. O secretário municipal de segurança urbana informou que, desde a madrugada desta terça-feira, a Ronda Ostensiva Municipal está realizando patrulhamento preventivo e ostensivo nos bairros Cabral, Alagoano, Caratuíra e Ilha do Príncipe. Não citou, no entanto, as comunidades que aparecem na reportagem. Moscoso, Fonte Grande, Piedade e Fonte Grande. Não é isso? Nós vamos estar repercutindo isso ainda hoje aqui no Cidade Aberta. Vamos falar de um crime misterioso? Gente, o crime que está chocando a todos nós. O corpo de uma mulher foi encontrado hoje de manhã ao lado de um carro na estrada do Dic, sem Vila Velha. Essa mulher, gente, respondia por tráfico de drogas e, segundo o advogado dela, ela respondia em liberdade. Vamos entender melhor. Põe no Cidade. Bruna Santos Pinheiro foi encontrada morta por volta de seis horas da manhã desta terça-feira. Um ciclista foi quem viu o corpo da mulher e acionou a polícia. Ela estava caída ao lado deste carro na estrada do Dic, em Pontal das Garças, Vila Velha. O veículo estava com a porta de trás aberta, com marcas de tiros e sangue na parte interna. Na estrada, nove cápsulas estavam caídas em volta do carro e do corpo da vítima. Policiais militares isolaram a área do crime até a chegada dos peritos e dos investigadores da Polícia Civil. De acordo com a perícia da Polícia Civil, pelo menos duas pessoas participaram deste crime. Isso porque aqui no local, cápsulas de dois diferentes calibres foram encontradas. A polícia acredita ainda que a mulher tenha sido baleada primeiro dentro do veículo. Tentou fugir pela porta de trás do outro lado, mas os suspeitos continuaram atirando. O corpo de Bruna foi encaminhado ao Departamento Médico Legal em Vitória, onde poderá ser reconhecido e liberado por familiares. Dentro do automóvel, a polícia encontrou vários pertences da vítima, como cadeira de praia, garrafa de água e uma bolsinha com cartões, que foi, inclusive, o que auxiliou a polícia a identificar a vítima. O celular e a chave do veículo não foram encontrados. Apesar do corpo ter sido encontrado na manhã desta terça-feira, os investigadores acreditam que Bruna tenha sido morta na noite de ontem. Ela estava com a mesma roupa de ginástica que usava na academia. Ela postou uma foto em uma rede social por volta de nove e meia da noite desta segunda-feira. É possível que ela tenha sido abordada pelos suspeitos pouco tempo depois dessa postagem. A polícia trabalha com várias linhas de investigação. Uma delas seria crime passional, mas a Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher segue investigando o caso. O carro que seria da vítima ficou no local para ser guinchado para a polícia civil e deve passar por uma nova perícia.